Esta edição do SBT Brasil começa com a tentativa frustrada de negociação entre russos e ucranianos para pôr fim a guerra. Uma nova rodada de conversas entre os dois países deve acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, tropas russas chegam cada vez mais perto da capital ucraniana, Kiev. É de lá que fala ao vivo o nosso enviado especial, Sérgio Uti. Boa noite, Sérgio. Qual é a situação de momento aí na cidade? Boa noite, Debra, Marcelo. Boa noite a todos aí no Brasil. Bom, cada vez mais tensa. Nós estamos aqui nesse cantinho, num ambiente interno, porque um dos procedimentos de segurança adotados é justamente não usar luzes nas fachadas das casas e prédios. Foi um dia muito tenso. Nós ouvimos aqui as explosões mais fortes e mais próximas aqui do centro de Kiev, com um grande clarão no céu e a tendência é de que a situação piore, porque, como nós vamos ver nessas imagens de satélite, há um comboio militar russo de quase 30 quilômetros em direção à capital aqui da Ucrânia. Por outro lado, há sinais, cada vez mais relatos de resistência de cidadãos ucranianos em várias partes do país. Duas notícias importantes sobre o governo daqui. A Ucrânia pediu para que a União Europeia apressasse a entrada do país no bloco europeu. E hoje o presidente Blodomir Zelensky assinou um decreto que permite que estrangeiros venham para cá sem visto para lutar pelo país. O que foi o dia, esse dia muito difícil aqui em Kiev, você vai ver na reportagem a seguir. É manhã de guerra no país onde o som dos pássaros é quase sempre abafado por outro. Mas não dá para se apavorar quando há outras urgências, como comida. O que a gente está vendo aqui é uma cena de uma cidade que está se preparando para o pior. Eu estou tentando chegar a um supermercado agora. Alguns poucos mercados abriram nesta segunda-feira. As pessoas estão saindo para comprar alguns mantimentos porque ninguém sabe o que vai acontecer. Apesar das circunstâncias, não há pânico. As pessoas estão esperando na fila de forma calma. Uma maior parte usa máscaras, inclusive, apesar de tudo. E a gente está aqui na fila do supermercado nesse momento. Isso diz muito sobre os ucranianos. Estão aqui esperando, em silêncio, sem pânico, por enquanto. Calmos, mas decididos, como Maria. Aos 22 anos, ela é mais uma que me diz que está preparada para lutar. A calmaria, durante boa parte do dia, coincidiu com a primeira rodada de negociações entre os dois países, depois do início da invasão russa à Ucrânia. A conversa aconteceu na fronteira ucraniana com Belarus, país que apoia a Rússia e que acabou de mudar a Constituição para permitir que armas nucleares sejam guardadas em seu território. Não houve avanço nas conversas. Enquanto isso, brasileiros tentavam sair do país. Oi, eu estou na estação de trem. Na verdade, o ticket que eu comprei online não tem validade, vamos dizer assim, porque o trem não chega nesse horário e também não vai para esse destino. Eu vi que tem um ônibus que sai daqui, sai às 11 horas, que vai para a Polônia. Então, eu vou até esse local, dá uns 20 minutos mais ou menos de caminhada a pé. Então, lá eu devo pegar um ônibus e fazer a passagem. Em vários pontos da capital, unidades da polícia tentavam encontrar espiões russos que, segundo os ucranianos, estão encarregados de sabotar a infraestrutura e obter informações sobre a defesa do país. E quase ao mesmo tempo, a cidade de Kharkiv, no leste, a segunda maior do país, sofria o seu pior dia de bombardeio, que não poupou a população civil. Áreas residenciais foram atingidas tanto lá quanto em Kiev. Neste hospital infantil da capital, crianças estão sendo mantidas no subsolo. Cai a noite. No horizonte, luzes do que parece ser a artilharia antiaérea dos ucranianos. Foi pouco antes de uma série de explosões. As mais fortes e as mais próximas do centro da capital. A gente está indo agora para o abrigo antiaéreo, novamente, evitando o uso do elevador, que não é recomendado em uma hora dessa. Não há muito tempo para respirar. Duas horas depois, de novo. O aviso de que nem a noite e nem a guerra dão trégua à capital dos ucranianos.